Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal aqui, que eu vou fazer hoje uma bacia de cimento com pedra, que eu tenho uma ideia aqui para fazer, que olha, vai ficar maravilhoso, gente. Então, eu quero compartilhar com vocês o que eu vou inventar hoje, tá? Cada vídeo meu é uma invenção aí, aí eu vou compartilhando com vocês aí, para mostrar o que eu estou fazendo aqui de legal, tá bom? Então, olha aqui, eu tenho essa cesta, que é uma cesta de bambu, então essa cesta aqui eu guardo ela, né? Então, mas o que eu quero fazer é uma bacia bem grande, só que eu não tenho nenhum molde assim para fazer uma bacia bem grande, né? Então, essa cesta aqui vai ficar bem legal o tamanho que eu quero, porque eu quero fazer um arranjo com ela e ela tem uma boca aqui, ó, e uma profundidade bem boa para o que eu quero fazer. Então, eu vou usar ela para fazer a base da minha bacia, para vocês verem como que eu vou fazer esse arranjo dentro dela depois. Então, vamos lá começar essa lindeza aqui e vem comigo, porque esse vídeo promete. Então, olha aqui, para eu não sujar de cimento e nem estragar minha cesta, eu abri um saco aqui de terra e vou cobrir ele aqui para fazer o molde da minha bacia. Não importa se por dentro vai ficar bonito ou feio, o importante é ficar bonito por fora. Então, eu vou colocar esse plástico aqui para proteger a minha cesta. Então, é isso aqui, a base da minha bacia, que eu preciso desse tamanho, né? Então, aqui está a base, agora eu vou fazer a massa para começar a fazer. Então, gente, aqui eu fiz a minha massa assim, ó, não muito dura, não é muito mole também, porque eu tenho que devagar colocando aqui para não empurrar a cesta para dentro, né? Então, agora eu vou ter que começar colocando a massa, ó, a massa não ficou muito mole, ó. Então, eu vou começando aqui devagarinho, ó, e colocando a massa em volta aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho de água, vai ficar um pouquinho mais mole agora. Gente, eu não estou colocando aqui muito grosso, porque já já eu vou entrar com as pedras aqui, então, não tem necessidade de deixar aqui a camada muito grossa, aqui onde eu vou grudar as pedras. Então, eu vou bater a massinha aqui nos dois centímetros, ou mais um pouquinho, em volta dela toda para poder grudar as pedras. Ficou bem rustico, eu só joguei a massa, nem vou alisar, porque como ela está no plástico, ela pode desandar tudo, a hora que eu for alisar. Então, agora eu vou começar a colar as pedras de baixo para cima, enquanto a massa está molhada, para poder grudar as pedras, né? Não tem problema se ficou algum buraquinho assim, que a pedra pegando aqui vai colar tudo e fazer uma só. Então, olha aqui, ó, agora eu vou pegar as pedras para começar a colar aqui. Então, gente, olha aqui, ó, tem essas pedras de rio aqui, ó, de vários tamanhos, só que tem umas tão bonitas aqui, ó. Olha isso aqui, que lindo, olha isso aqui. Olha isso. Que coisa diferente, eu vou confiscar umas aqui para fazer uns trabalhinhos, e olha só, que lindas que são essas pedras. Então, eu vou pegando aqui algumas assim, para ir fazendo a minha, o meu vaso ali. Olha que linda essa. Tem muita pedra diferente aqui, ó, tem umas grandonas assim, bonitas, ó. Cada uma é um desenho bonito, diferente. Olha essa aqui. Ai, gente, eu estou com outras ideias com essas pedras aqui, já pensou? Meu Deus, daqui a pouco eu não vou usar as pedras, olha que linda. Mas eu vou ter que começar a colocar no meu vaso aqui, ó. Então, eu vou começar colocando as maiores embaixo, assim, ó, para fazer a borda aqui, ó, do meu vaso. Aí, a gente vai colocando, assim, ó, e vai subindo. Então, olha, já coloquei as pedras tudo em volta, ó. Eu quero uma coisa bem rústica, assim mesmo, olha que lindão que ficou, gente, ele é muito grande. Deve ter uns 70, 80 centímetros. 80 centímetros, depois eu vou medir ele quando eu tirar ele daqui. Então, agora eu estou colocando as pedrinhas aqui no fundo, já, ó. Para ficar firme também, né, porque ficou uns buraquinhos aqui que eu só joguei a massa. Então, aí eu vou colocando as pedrinhas aqui, ó, só para depois quando ele secar, aí ele já fica tudo junto com as pedrinhas e não tem perigo de quebrar ou desmanchar, né? Então, olha aí, eu vou colocando as pedrinhas aqui, dando uma prensadinha para ela entrar no cimento. Aí, quando o vaso secar, daí no próximo vídeo, daí eu já vou mostrar o que que eu vou plantar nele, que vai ficar lindo, gente, estou com uma ideia maravilhosa aqui e eu acho que vocês vão gostar também, tá bom? Então, enquanto isso, o vaso vai secando lá, vamos fazer o cafezinho da tarde. E hoje eu vou fazer uma receitinha especial para vocês, que é bolinho de chuva salgado. Não sei se vocês já comeram aí, mas a minha mãe fazia muito para a gente quando a gente era criança. Então, essa receitinha vem lá da minha mãe. Então, vamos fazer comigo aqui e saborear um bolinho de chuva salgado, viu? Vem comigo! Então, aqui, ó, na minha vasilha eu vou colocar um ovo inteiro, vou colocar 100 ml de água. Gente, eu vou fazer pouco, se você quiser fazer mais, daí dobra a receita, viu? Porque aqui em casa é só duas pessoas. Então, daí eu vou fazer só metade da receita. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, para desmachar o ovo aqui na água. Então, como o meu bolinho é salgado, eu vou usar uma colherinha rasa de açúcar só, só uma rasinha de açúcar. E vou usar, assim, ó, meia de sal, dessas colherzinhas pequenininhas, tá? Vai ser meia colher de sal, das colherzinhas de café. A gente mexe, mexe, mexe bem aqui, ó. E o que que eu vou colocar agora? Um ingrediente que vai deixar o seu bolinho sequinho. Não vai ficar aquele bolinho encharcado. Então, esse aqui é o meu segredo, ó, do bolinho salgado. Uma colher de vinagre. Então, uma colher de vinagre. Se você vai fazer a receita dobrada, você pode pôr duas. Porque o vinagre não deixa o bolinho ficar ensopado, sabe? Então, agora o trigo aqui, o trigo tem que ser, aos poucos, até dar o ponto. Eu não vou passar a medida certa, porque depende do ovo, depende de tudo, né? Então, vamos colocando, assim, o trigo, até dar o ponto certo. Por enquanto, já foi uma xícara aqui. Aí tem um ponto certo aqui, que a gente faz o bolinho. A minha mãe fazia muito esse bolinho pra gente comer no café da manhã, no café da tarde. Então, aqui, ó, agora a gente mexe bem o bolinho. Agora eu vou acrescentar o fermento em pó químico, que é uma colher, assim, não muito cheia. E mexer aqui, ó. Você tem que erguer ela, ó. E ela cair assim, ó. E fica ainda na colher. Esse é o ponto da massa. Olha como fica bonito os bolinhos. Fica bem redondinho. A massa fica maravilhosa, gente. Ela fica bem sequinha. Então, gente, ó, a colher lá no óleo, pra poder pegar o bolinho aqui, ó. Tá vendo? Daí você coloca o bolinho lá, a colher não fica desfechando a massa, ó. E o bolinho fica bem bonitinho, ó. Tá vendo? É uma dica bem legal pra vocês, ó. Se você nunca comeu, ó, experimenta fazer aí pra você ver que delícia que fica esse bolinho. Geralmente as pessoas fazem muitas receitas por aí com um bolinho de chuva doce, né? Passado no açúcar e canela, mas esse salgadinho aqui é muito gostoso. Às vezes a pessoa não quer comer doce. Ah lá, ó, tá virando, ó. Não quer comer doce, né? Daí faz uma coisinha salgada, assim, que fica bem gostoso. Por que você achou que doce? Vira, ó. Tchau, tchau. Vamos lá. Olha isso, gente, a textura do meu bolinho, sequinho, vocês estão vendo, né? Muito sequinho. E pensa numa coisa gostosa, que é esse bolinho, muito bom. Eu aconselho vocês fazerem, gente, porque é tudo de bom esse bolinho. Agora, ó, vamos saborear. Então, nessas horas, a gente volta lá no templo atrás, né? Quando a minha mãe fazia os bolinhos de chuva salgadinho pra gente comer. Isso aqui traz muitas recordações, gente. Muita lembrança da minha mãe, do nosso passado. Da minha mãe, que já não tá mais aqui, sabe? Então, é muito bom, né? Relembrar e ter aquela lembrança gostosa de quando a gente era criança, né? Então, agora, sem conversa, vamos comer o bolinho e matar aquela saudade, né? Tá crocantinho. Uma casquinha aqui, ó, muito crocante. Gente, é muito gostoso esse bolinho, ó. Se você puder fazer, você faça. Essa receita que eu passei pra vocês rende quinze bolinhos, tá? Uns bolinhos bem grandes. Olha aqui, ó, na minha mão. Rende quinze bolinhos e fica muito delicioso, viu? Faz aí, se vocês não conhecem, viu? E me acompanhem, viu, gente? Porque aquela bacia que eu fiz hoje, a hora que ela secar, no próximo vídeo aí, eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com aquela bacia. Porque eu tive uma ideia tão maravilhosa. E eu vou compartilhar com vocês essa ideia, porque vai ficar muito linda, viu, gente? É uma ideia minha, não é copiada de ninguém. Eu olhei as coisas e tive a ideia. E já vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, é isso aí, gente. Um beijo com sabor de bolinho, salgadinho. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a todos. Beijo. Fui.